Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley O que é que está acontecendo com Pepe Moreno? Ele teve uma mudança radical na sua aparência física Onde muitas pessoas não lhe reconheceram Pepe Moreno também acabou usando suas redes sociais ultimamente Pra falar que vinha passando por um problemão na sua vida pessoal com alguns processos E recentemente também não para por aí Pepe Moreno apareceu com a música Eu Quero Ser Gay Onde vem dividindo muitas opiniões E o que é que realmente aconteceu com Pepe Moreno Pra ele ter essa mudança gigantesca na sua carreira artística É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo Mas antes do vídeo ao conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu posso dar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, com certeza se teve um assunto E tem um assunto que vem repercutindo demais Nas redes sociais nesses últimos dias É envolvendo o Pepe Moreno Até porque de sua história Como vocês sabem, Pepe Moreno Ele tem uma história gigantesca na música Diga-se de passagem na música nordestina Onde ele fez sucesso com inúmeras músicas Músicas essas que foram regravadas por vários artistas E Pepe Moreno passou um longo período Meio que sumido da mídia Até que ele apareceu recentemente Com algumas mudanças Meio peculiar Que algumas pessoas não acreditaram Quando ele apareceu com isso Para vocês que não sabem o que está acontecendo Eu vou resumir A história de Pepe Moreno aqui para vocês Em poucas palavras Como vocês sabem Pepe Moreno começou a fazer sucesso Na música nordestina No início dos anos 2000 Com algumas músicas Como por exemplo Risca Faca Americana Poxa, tiveram várias outras Naquela época As músicas de Pepe Moreno Eram bastante requisitadas E ele apareceu em inúmeros programas de rádios E televisão Que era o auge Naquela época Logo depois Vieram outras músicas Como o cego e 13 aleijado O menino de rua E se nós formos somar Os sucessos de Pepe Moreno Ele tem mais de 10 sucessos Porém Diga-se de passagem Que de 2013 Até 2023 Pepe Moreno Meio que passou sumido da mídia Mais de 10 anos aí Que as pessoas Sempre vinham querendo saber O que é que realmente Estava acontecendo com Pepe Moreno Até que uns meses atrás Ele deu uma entrevista A Record TV Onde ele acabou falando Que ele andou sumido Pois vinha enfrentando Alguns processos trabalhistas Onde segundo Pepe Moreno Ele ajudou algumas pessoas ali Que chegavam até ele Para ter um emprego na banda Ele dava e tudo mais Porém Logo depois Essas pessoas lhe processaram Nessa entrevista Ele acabou falando Que começou a perder Algumas coisas Logo depois também Ele usou seu Instagram E falou com as mesmas palavras Que vinha perdendo Apartamentos Fazendas E tudo mais Na época Que esse assunto Repercutiu muito Nas redes sociais Inclusive Eu trouxe um vídeo Aqui Meu perfil Falando sobre esse assunto E não para por aí Após tudo isso Pepe Moreno Foi lá E recentemente Ele teve uma mudança Diga-se de passagem Que radical Na sua aparência física Esse aqui É Pepe Moreno Na época em que ele estourou Com a música Risca a Faca E esse aqui É Pepe Moreno Nos dias atuais Dá para vocês Perceberem nitidamente Sua mudança Ou seja Pepe Moreno Aqui ele está mais Mago Aparentemente Ele Enjuveleceu Cara Mudou demais Na minha humilde opinião E você acha que Nessas duas fotos aqui Pepe Moreno mudou Ou não mudou Deixe aqui embaixo Nos comentários E aí Vem a grande coisa Que aconteceu Na carreira de Pepe Moreno Ele foi lá E lançou a música Eu quero É ser gay Uma música Que vem dividindo Muitas opiniões Inclusive Eu já trouxe Alguns vídeos Aqui no meu perfil Falando sobre isso Algumas pessoas Concordaram em Pepe Moreno Lançar música Até porque Ele é artista E artista Como Pepe Moreno Lança as músicas E as pessoas Falam que a arte Não tem limite Não é porque Pepe Moreno Gravou a música Eu quero é ser gay Que ele é gay Mesmo se fosse Acho que não teria Problema algum Mas enfim O que acontece Pepe Moreno Também acabou Falando aí Que ele pediu Algumas pessoas Que ele achava Que eram seus amigos Para divulgar Ajudar na divulgação Da música E essas pessoas Se arquivaram Ou seja Essas pessoas Não quiseram divulgar E Pepe Moreno Meio que ficou chateado Claro com a situação Inclusive Segundo ele Deixou de seguir Até alguns perfis No Instagram Vocês acreditam Eu trouxe esse vídeo Aqui no perfil Várias pessoas Deram suas opiniões E assim rapaziada Na minha humilde opinião Pepe Moreno Ele Sempre foi um cara Que foi Atenado às novas tendências Sempre lançando música Fora do normal E é isso que vem acontecendo Na sua carreira Como vocês viram lá Ele falando que Vinha sofrendo aí Esses processos Trabalhistas Isso é muito normal Acontece Com 70% Dos artistas E agora Ele deu essa repaginada Na sua carreira Pepe Moreno A minha humilde opinião Ele se tornou Um novo artista Ele agora Está cuidando mais Da sua aparência física Lançou essa música Querendo ou não Ele tem essa perspectiva Eu acho Que a música Não é uma música Que vai para um programa De TV Que vai fazer aquele Músicas Totalmente diferente Dessa música Que ele lançou Chamada Eu quero ser gay Eu acredito que As próximas músicas De Pepe Moreno Vai vir com temas Diferentes E ele está usando Desse momento aí Para aparecer Novamente na mídia Isso é errado Na minha opinião Não Eu acho que Para você Aparecer Querendo ou não Eu acho que Tudo é válido Eu acho que O que não é válido É você fazer mal Para outras pessoas E Pepe Moreno Em nenhum momento Ele está fazendo mal Para ninguém Ele só apenas Lançou a música E é aquele ditado Quem não é visto Não é lembrado E Pepe Moreno Está sendo muito visto Nesse momento Mas e você Está gostando Disso que vem acontecendo Com a carreira De Pepe Moreno No presente momento Deixe aqui embaixo Nos comentários Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando para vocês O que é que vem acontecendo Com o Pepe Moreno Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De se inscrever aqui No nosso canal E ativar o sininho De notificações Muito obrigado E até o próximo momento E até o próximo momento